Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o governador João Dória e sua relação estremecida com o presidente da República Jair Bolsonaro. Nós vamos conhecer as razões de tudo isso, por que Dória anda tão cismado com Bolsonaro. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. Bom, antes de mais nada, de começar na nossa pauta de hoje, eu queria agradecer, tá? Queria agradecer aos nossos quase 15 mil inscritos e dizer que fico muito feliz com tudo isso. Não tenho apoio de nenhum jornal, de nenhum veículo de comunicação, portal, rádio, televisão, qualquer que seja. Eu sei que as emissoras de televisão, quando se tratam dos seus canais específicos, elas têm realmente um grande número de seguidores. E para um jornalista que tenha o amparo de um veículo de mídia qualquer que seja, é sempre muito interessante, porque ele consegue realmente amealhar um grande número de seguidores. Mas nós estamos, é, lutando contra a corrente, lutando contra a maré. João Dória se vingou do presidente Bolsonaro na segunda-feira, dia 20... Não, dia 2 de setembro. Se vingou também na segunda-feira, dia 14 de agosto, quando levou para lá o inenarrável, grandioso, importantíssimo, Alexandre Frota. Sinceramente. O Greenwald foi no dia 2, o Alexandre Frota no dia 14. Aí no dia 26 de agosto, eles levaram ali o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente para tentar detonar ainda mais a política ambiental do presidente Bolsonaro. Ele se saiu razoavelmente bem, mas o discurso dessa mídia não muda. Não vou dizer mídia golpista, porque seria copiar um termo do PT. É uma mídia consorciada ao crime representado pelo PT e capitaneada pelo PT. E da qual passa o senhor Dória a tentar fazer parte num objetivo que ele tem de chegar à presidência da república. Ele está fazendo escala. Prefeitura de São Paulo, governo do estado, presidência da república. Todos os que tentaram esse projeto de poder com essas escalinhas fracassaram. Vou dar aqui os exemplos. Os senhores precisam. O senhor Serra, prefeito de São Paulo, governador do estado, tentou ser presidente duas vezes. O senhor Alckmin não conseguiu nem ser prefeito de São Paulo, mas, mercê do seu trabalho como médico, dos seus critérios políticos de combate ao crime e as ações educacionais conseguiu ser governador. Aí um punhado de vezes, acho que umas três ou quatro vezes, ele foi governador. Como vice do Covas, que morreu no exercício do mandato, depois se reelegeu, depois foi governador de novo, ele se reelegeu de novo. Enfim, é um punhado de tempo que ele está sendo governador de São Paulo. Terminou agora o mandato, tentou ser presidente da república, de novo foi detonado e detonado bem distante mesmo. Ficou atrás até do Ciro Gomes, o Cangaciro. Aí o Dória se zangou por quê? Se zangou porque o presidente Bolsonaro divulgou a história dos jatinhos. Os jatinhos é o seguinte, o BNDES financiou jatinhos para um bocado de gente muito rica, juros praticamente zero. Quer dizer, se não fossem pessoas muito ricas, ou se eles não tivessem acesso ao rei, ou aos amigos do rei, no caso, o rei que eu estou dizendo é o presidente da república. Lula, Dilma, depois Temer, que foi o caso do Dória, eles jamais teriam adquirido a juros de 2,9% ao ano. Faça um cálculo e veja quanto é que dá isso aí por mês. É uma afronta, é um assinte o que essas pessoas fizeram com o Estado brasileiro. E a divulgação faz parte de um projeto de transparência. O governo é transparente. Divulgou, o Luciano Huck foi lá e disse, olha, nós estamos vivendo o último capítulo do caos. O Bolsonaro disse, olha, caos que ele ajudou a construir. Esperemos mesmo que estejamos vivendo esse último capítulo, porque todo o caos foi provocado pelos consorciados do senhor Luciano Huck. Foi o que respondeu o presidente. E ele aguarde que eu tenha aqui uma prova disso. Aí pegou a lista do BNDES, da Caixa Preta, que o senhor Joaquim Levy, ligado ao PT, não queria abrir, e foi o primeiro presidente do BNDES no governo do Bolsonaro, foi demitido, o atual presidente entregou para ele a relação da compra. São 500 bilhões de reais que foram usufruídos ilegalmente no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Deveria fomentar o desenvolvimento, quem gera emprego, quem gera renda. O que é que a compra de um jatinho gera em termos de emprego e renda? Aí apareceu lá o senhor Luciano Huck, a senhora Cláudia Leite, um monte de gente, e o senhor Dória. Aí ele zangou-se e agora tem batido pesado. A TV, que é a TV Cultura, faz o programa Roda Viva, da Fundação Padre Anchieta, que é totalmente bancada, há decênios pelo governo de São Paulo. Todo mundo sabe que a Fundação Padre Anchieta tem uma ligação bem próxima com o governo de São Paulo. É lamentável, tá, essa postura. Levaram pra lá o Alexandre Frota, o Greenwald, levaram o ministro pra detonar, né, pra detonar o ministro, não foi pra entrevistar, e foram muito simpáticos com essas pessoas. Fale um pouco, Alexandre, sobre sua carreira, sua vida, seus sonhos, suas aspirações. Agora diga, por que é que você saiu do PSL, o presidente Bolsonaro não presta, não é? Quer dizer, até as perguntas foram induzidas. Não vamos nos estender, porque todo mundo sabe que é um complor, não é uma conspiração. É um complor para tentar desorganizar o governo Bolsonaro. Que, por sinal, já tem muitas realizações importantes. Somente em ter feito uma reforma administrativa, que extinguiu mais de 20 mil cargos, eu tô falando 20 mil cargos, da administração pública nacional, administração federal, cargos que eram de livre nomeação política, pra esses malandros da política brasileira indicarem os seus filhos, compadres, mulheres, e até as... Como é que eles chamam? As merendas, né? Aquele prefeito do Piauí, lá de canto do Buriti. Eles diziam, olha, eu tenho que ter um dinheiro aí pra me dar pra merenda. A merenda era amante. E até as amantes, tá? Lamentável que o Brasil tenha servido pra tudo isso. Que o diga Rosemary Noronha. Hein, Lula? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e... É preciso resistir. Tony Rodrigues, Além da Notícia.